São 11 horas e 1 minuto, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Gostaria de dizer para você que está aí do outro lado que sua participação é muito importante pelos telefones que já estão na tela. Nosso número do WhatsApp é sempre bom lembrar, você de Parintins, Tefé, você que está com a gente aqui em Iranduba, você que sempre nos assiste no Cacau Pereira, obrigado pela sua audiência. Marcela Azumar. Agora a gente vai trazer a denúncia da comunidade, mais especificamente os moradores, de moradores lá do Tarumana, zona oeste da capital. Amaral, todos os dias, a toda hora, a todo momento, eles têm convido com problemas sérios de infraestrutura, estrada em situação precária, além disso, falta iluminação pública, coleta de luz, falta tudo. E ainda tem mais, a única linha de ônibus que atende a região não consegue atender nada. A gente diz, atende a região, mas na verdade, na verdade, deixa os moradores aí a ver navios, porque não é suficiente para poder conduzir todos os moradores. A gente vai ver agora aqui na tela. Buraqueira por todo lado. Nesta parte da estrada do Tarumana não tem jeito. Motorista desvia de um e cai no outro. Tem uns três meses que essa buraqueira está feia aí, ó. O dinheiro que os caras estão investindo em outras coisas aí, podia estar tapando esses buracos. Troquei mola, suspensão, semanalmente. No acesso à vivenda do Pontal, situação semelhante. Nem condutor de caminhão escapa do prejuízo. Sai lá da cidade, vai fazer um serviço aqui de 300 reais, chega lá, tem que pagar mais 200. Nosso lucro vai todo aqui. Isso é uma pouca vergonha. E olha que não era para estar tão ruim assim. O trabalho de tapa-buracos começou, mas não seguiu em frente. Além disso, tem um outro problema. A falta de iluminação pública, que por aqui é sinônimo de insegurança. Mataram um caboclo aqui perto do Ceará agora, semana passada. O rapaz era mototáxi. O pessoal está sabendo, entendeu? E até agora não resolveram nada ainda. Mas some insegurança com o tempo de espera ao ônibus. Mais de uma hora já aqui na parada. E às vezes demora mais que isso? Demora mesmo. A única linha que atende esta localidade só passa a cada uma hora e meia. Isso se o ônibus não ficar pelo caminho. A buraqueira aí está feia. O carro quebra muito? Demais. Aí a gente paga a peça. É mesmo. A maioria das vezes é. Todos os dias quebra ônibus aqui. Uma, duas vezes por dia. Fora os atrasos. Já tem pouco. E quando quebra, como faz? É voltar para casa, né? Tem que voltar. Não tem outra opção. Se eu voltar ou pegar a lotação. Que lotação é mais R$3,00 e mais R$4,00. Lotação daqui para bemol é R$3,00. Da bemol para o centro, mais R$4,00. Mais R$18,00 de barco, vai ser R$22,00. Mais R$44,00 por dia nós gastamos de passagem aqui. Para trabalhar aí um trabalhador que ganha R$700,00 não tem condições de gastar isso por dia, né? Essa é a grande realidade. Nem de folga o Francisco escapa do 011. Agora ele espera o coletivo para aproveitar o dia com a família. Boa parte da viagem vai ser balançando na buraqueira. Coisa que ele já experimenta todos os dias a caminho do trabalho. Eu saio daqui 4 horas da madrugada, eu tenho que pegar esse ônibus 5 horas aqui. Tem vezes que aqui quando eu chego, o ônibus ainda não chegou. Aí eu vou ter que pegar o ônibus das 6 horas. Aí quando eu chego na empresa, vejo 7, meia, 8 horas, o cara não deixa mais eu entrar. Em estrada que buraco engole asfalto, sobra lixo na beirada. Sem coleta, o entulho vai aumentando, até ficar assim, espalhado no aceiro da mata. Imagem do tarumã precário, cujos serviços públicos demoram a chegar. E quando chegam, nem sempre são suficientes. É uma situação realmente perigosa e precária, porque a gente vê aí que todo mundo que tem esse acesso, principalmente falando de uma das informações aí da matéria do Amaral, a questão da iluminação. Eles reclamam que existe falta de iluminação pública, mas a taxa de iluminação pública é paga. Então a gente traz aí uma série de denúncias desses moradores que estão bem aqui. É bem aqui no tarumã. Não é longe, não é em outro município, não. É dentro da cidade. E não tem o acesso que as outras pessoas, outros moradores acabam tendo. Então é uma série de problemas. É buraco que come asfalto, é lixo na beirada, é falta de infraestrutura, falta de iluminação. E o pior, uma linha, uma única linha de transporte, linha de ônibus, que pessoas que precisam ter horário para trabalhar, como todos nós temos para chegar no trabalho, dependem dessa linha que passa cada uma hora e meia. Isso é muita falta de atenção com o cidadão amazonense, com o cidadão manauara. É falta de atenção com os moradores ali daquela zona da cidade. E é falta de atenção principalmente com o humano, o cidadão, o indivíduo, que precisa desses serviços, precisa da prestação desses serviços públicos para poder garantir o sustento da família. Porque se não chegar no trabalho, leva uma falta. E aí, como é que fica a família? Fica no prejuízo? E se não conseguir o transporte, vai gastar R$ 44,00 no bolo de tudo para poder chegar no seu destino com o transporte, com lotação, com isso, com aquilo e uma série de outras despesas que eles não deveriam ter. Eles tinham que pagar os R$ 3,00 e só. É isso que tinha que acontecer. Mas não. Fica passando esse aperreio todo por uma zona da cidade que está abandonada. Amaral. Marcelo Asmão, você observou, aproveitar que você falou dessa questão aí do custo para o transporte, e dizer o seguinte, você observou que o cidadão fala que ainda tem um custo do barco, do transporte do barco. Porque o bairro do Tarumã tem esse nome exatamente pelo rio que corta aquela região oeste de Manaus, que é o Tarumã-Sul. Não é Igarapé, é rio mesmo. É um corpo de água muito maior. E ao longo do Tarumã-Sul, tem inúmeras comunidades rurais. Muita gente precisa atravessar de uma margem a outra antes de chegar a essa parada de ônibus que fica no fim da linha, ali do 011. É um custo a mais. Muitas vezes o trabalhador sequer tem ônibus para ir ao trabalho porque quebra. São poucos os coletivos que são disponibilizados ali. E aí eu fico muito chateado. Quando me vem uma nota da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, a SNTU, da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que diz o seguinte, Os moradores, está escrito aqui, volta pra cá, diretor, volta pra cá. Os moradores precisam fazer a denúncia por meio do saque. O número é 118. E devem informar qual é a faixa de horário do ônibus. A SNTU não sabe? Muito bem. Para então ser feita uma fiscalização no local. Saber se a linha está tendo falha. Está claro aqui pela reportagem que há uma falha. Os moradores já relataram a falha. Mas aí, por conta da burocracia, e principalmente pela incompetência da SNTU, que não fiscaliza. Porque se fiscalizasse, não precisava estar pedindo pra fazer denúncia. Observe como é que a situação é complicada. Primeiro é necessário que haja uma denúncia. Porque pra SNTU, mesmo depois de uma reportagem como essa, que mostra que há um problema, pra SNTU, sem a denúncia, não existe o problema. O problema existe. A falha existe. E fica claro, muito claro, que não tem ônibus. A questão aqui não é penalizar a empresa. É simplesmente cobrar que mais linhas de ônibus rodem na área do Tarumã, da Vivenda Verde e da Vivenda do Pontal. É esta a situação. Não, mas tem que ligar. Tem que fazer adenor. Meu amigo, não é assim, não. Não, não tem nem iluminação pública. Não tem nem iluminação pública no local. Aliás, a Manaus Luz nem disse ainda o que vai fazer. Foi-se o tempo que o Tarumã era a área rural de Manaus. Era considerada a zona rural. Aqui tem condomínio residencial, ali na Vivenda do Pontal, na Vivenda Verde. É uma área que moram pessoas e que estão convivendo todos os dias com isso aqui. Imagine a noite. Imagine a noite. A situação aqui é muito delicada. Sabe por quê? O motorista... Volta aquela imagem lá, Cristiano, do motorista tendo que reduzir a velocidade para passar na buraqueira. À noite, sem iluminação, o motorista vai precisar reduzir a velocidade nessa área aqui. Isso é um prato cheio para bandido, meu amigo. Não precisa fazer nem... não precisa barrar. O bandido rende na hora ali com o revólver e leva o que tem. A gente espera que as coisas aconteçam para tomar providências. Cadê a fiscalização da SMTU? Que deveria, na prática, percorrer os principais terminais e fins de linhas de ônibus na capital para verificar esse tipo de problema. Agora só o faz quando tem denúncia? Pelo amor de Deus. Isso é incompetência. Vamos adiante, porque a Seminf diz o seguinte, a Secretaria Municipal de Infraestrutura em relação aos buracos. Diz assim, atualmente as nossas equipes estão trabalhando na estrada da Vivenda Verde e Vivenda do Pontal. Mas só se for, rapaz, numa outra estrada da Vivenda Verde e Vivenda do Pontal. Porque as nossas equipes não encontraram. Não encontraram essas equipes da Seminf. Muito pelo contrário. As obras pararam faz tempo e a Secretaria está desatualizada. Mais uma vez, observa-se que não tem fiscalização de obra. Porque as obras pararam, meu amigo. Estão paradas faz tempo. Onde era para ter asfalto, está assim, ó. Onde era para ter asfalto três meses atrás, está completamente desburacado. Ainda tem um outro problema. Que aí a Secretaria Municipal de Limpeza... Deixa o lixo aí, Cris. Aí a Secretaria Municipal de Limpeza diz o seguinte, nós só vamos poder limpar se tiver como o caminhão entrar. O caminhão não consegue entrar no meio da buraqueira. Logo, o lixo que fique assim, espalhado na beira da estrada. É brincadeira. Não dá. Não dá para a gente conviver com isso aqui. Isso aqui é a cidade de Manaus. É o Tarumã, zona oeste de Manaus, que está com esses problemas que a gente acabou de ver na reportagem. E que precisam ser resolvidos pelas secretarias competentes. Estamos falando, meu amigo, de infraestrutura, buraqueira. Problema de ônibus. O coletivo 011 não é suficiente, não atende a demanda. Aí a SMTU pode dizer, bom, mas é uma linha que não dá lucro para a empresa. Por isso ela só vai de uma hora e meia a duas horas lá para carregar os passageiros. Ora, não dá lucro uma vírgula. A prova de que é insuficiente o transporte coletivo é a proliferação de um outro tipo de transporte clandestino, que são as lotações. Daqui a pouco a SMTU vai estar... Não, porque tem fiscalizar contra a lotação, porque tem lotação demais. Sabe onde tem lotação? Onde o transporte coletivo é insuficiente. Não atende a população como deveria atender. E aí o passageiro é obrigado a pagar mais caro por um transporte que não é regularizado, que não tem a mesma segurança, porque o coletivo não o atende. E isso está acontecendo aqui no Tarumã. Coloque mais um ônibus que resolve o problema. É a lei da oferta e da procura. Coloque mais um ônibus. Ah, mas não é suficiente, meu amigo. A empresa pode não ter lucro nesta linha aqui. Mas tem outras dez que ela tem lucro. E que esse lucro precisa exatamente ser dividido de maneira igualitária. O próprio prefeito de Manaus já falou isso no ano passado, durante algumas manifestações dos rodoviários, de empresas que não tinham condições de se manter. E para isso ele sugeriu a criação de um fundo que amparasse essas empresas. Cadê o fundo, meu amigo? Eu acho que não tem fundo, não tem poço, não tem nada. A realidade, infelizmente, dessa população é esta aqui, olha. Trafegar em ônibus lotado no meio da buraqueira, quando o ônibus não quebra, chega no destino. Quando o quebra, fica pelo caminho. É isso que acontece. Marcelo Asmar, vamos continuar falando de comunidade. Vamos continuar, Amaral. A gente vai agora lá para a zona norte da cidade, da comunidade Mundo Novo. Olha só a história. Nós estivemos lá, a nossa equipe de reportagem esteve lá há pelo menos cinco meses. Para verificar a denúncia da comunidade, para saber quais eram as reclamações dos moradores. Pois bem, cinco meses depois, a nossa equipe de reportagem, volta ao Mundo Novo, na zona norte da cidade, com Tatiana Sobeira, que está aqui na tela, e vai trazer para a gente as informações, as denúncias de como é a situação que está hoje. Eu já estou vendo aqui pelas imagens que não estão muito boas. É isso mesmo, Márcia? Pense bem, Márcia. Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses para eles que moram aqui na Rua 4, na comunidade Mundo Novo, zona norte da capital, onde a gente bem sabe e cita sempre aqui no programa. Há mais de... o quê? Lá desde a Copa, né? O prefeito lança o pacote de obras, tanto para a zona norte quanto para a zona noeste. Mas aqui, os moradores dizem que há mais de 17 anos, a única coisa que eles viram foi um pequeno asfalto que passou na porta da casa deles. Convidaram a gente, ligaram por denúncia, esse telefone que está na sua tela. E a gente veio aqui e constatou o seguinte. Buracos para tudo quanto é lado? Meio fio? Eu vou até citar, viu, Amaral e Márcia? Você mesmo abusada. 90%, vamos mais além, 95% de todos os lugares que a nossa equipe tem andado e tem verificado, Manaus não tem meio fio nos lugares que a gente anda. Sofre com problema de bueiros, sem tampa, além de não ter bueiro em alguns lugares. Sofre com problema de pavimentação. Infraestrutura é um caos. O seu Gilson, ligou novamente. Seu Gilson, venha cá. Mudou alguma coisa aqui ou não? Nem vieram ver aqui. Nenhuma pessoa veio aqui verificar como que estava a rua. Até hoje a gente ligamos para você de novo, para você vir aqui de novo, para fazer de novo uma reportagem aqui para ver como é que está o estado de novo da nossa rua. Quanto tempo que não passa nada aqui? Rapaz, muito tempo. Desde a primeira vez que passaram asfalto aqui, nunca mais fizeram mais nada. Esse asfaltozinho assim, bem magrinho, né? Isso, essa capa. Se não, aí falta uma capa, né? Alguns moradores tiveram que construir na porta de suas casas uma casa da dona Francisca. A senhora levantou aqui na frente da sua casa, teve que fazer uma calçada. Com certeza, porque não tem melhoria nenhuma. A prefeitura, o sujeito lá que diz que manda chuva, não faz nada pela gente, né? Fazer o que a gente... Quanto tempo que a senhora mora aqui? Aqui no bairro, a idade que tem o bairro. E dessa idade que a senhora tem o bairro, quantas vezes a senhora viu passar asfalto aqui? E também, pelo menos ajeitar as calçadas, infraestrutura? Nem uma vez. Nem uma vez. É tanto que nem meio fio nunca nós tivemos. Temos que fazer calçada na beirada da rua, que é para poder a água não correr no meio da rua, né? Mais IPTU paga? Sim, com certeza. Todos nós aqui pagamos IPTU. Inclusive, nós fizemos a inscrição para o título definitivo, não foi há dois anos atrás. Não recebemos e não tivemos nenhuma resposta sobre o título definitivo, entendeu? Em relação a isso. Nós só estamos querendo apenas nossos direitos garantidos, porque nossos deveres estão sendo cumpridos. Coletor de lixo para chegar aqui, como é que faz, não vem? É verdade. Algumas vezes, na época do carnaval, nós passamos cinco dias por falta disso, por conta do problema da rua, que não tem condições de um carro vir, ele pode até virar em frente de uma casa dessa e causar até uma morte. Tem saída? Já virou caminhão aqui? Virou na casa da minha vizinha aqui, a sorte que não tinha ninguém, mas o risco de um acidente com uma pessoa até a óbito foi muito grande. Essa rua tem saída, vizinha? Não, não, não existe saída, certo? Até mesmo lá embaixo, né, tem um bueiro lá, né, a única entrada é essa daqui, por onde vocês vieram, certo? Chega lá embaixo, então, tem um bueiro com uma tampa aberta, onde todo mundo tem que andar, que a situação é mais feia lá. A situação é complicada, né, que nem os outros moradores falaram aqui para vocês, certo? Que tombou, caçamba já tombou aí, né, até mesmo aqui na frente de casa tombou também caçamba. A gente vai descer, que tem uma senhora ali, Sidomir, vamos chegar ali perto dela lá, que ela está chamando, a gente vai tentar descer, vamos lá, Sidomir. A situação, os vizinhos que estão aqui, a situação fica mais difícil. O seu Gilson está aqui conosco também, e a gente percebe, Amaral e Márcia, que todo mato, a rua tem um filete, ela vai ficando pequena, né, vai estreitando, e o asfalto, a capa é bem fina. A gente vê uma senhora idosa aqui, que para ela tem dificuldade, para chegar aqui, a ambulância fica mais difícil, né, Gilson? Fica, com certeza, que não tem condição, mas quase nem desce a carro aqui mais. Coloca o micro aqui, eu estou até com medo de não poder subir para o meu trabalho. Esse micro-ônibus é seu? É, eu estou trabalhando, né, o senhor trabalha. Isso. Isso aqui para descer, carro grande também, estacionar, fica difícil? Fica difícil, olha a caçamba onde ela entra. Olha o tamanho desse outro lado aqui, o tamanho do buraco na frente da casa das pessoas. Isso quando chovem, o volume d'água, certamente, só não entra dentro da casa dessa senhora, porque a senhora já construiu uma espécie de muro aqui na frente da sua casa, né? É, aqui fica difícil, porque isso aqui já foi uma série que a gente fizemos, faz muito tempo, ninguém nunca mais andou aqui. Eu tenho problema, não posso descer, não posso subir, para se as pessoas estão me chamando, porque não pode arrumar, porque a estrada está desse jeito, né, não tem condição. Quantos anos a senhora já mora? Eu estou há 18 anos. E dos 18 anos até agora, nada? Até agora, nada, né, só que a gente correu muito atrás para poder passar esse pisozinho, eu só vivia na televisão, só vivia na televisão que nem modelo, hoje em dia está desse jeito. Só vivia na televisão que nem modelo, né, amiga? Eu fiz muito isso, fiz isso, é que quem me conhece sabe, não era, não era. A beleza ficou cansada de tanto esperar e não chegou? Aí agora está dessa condição, aí não tem condição, né? E agora eu estou doente, não posso descer, não posso subir, escorrega, tem buraco aí para todo lado, a rua é só buraco. Dos buracos que tem na rua, Maral, na parte de baixo também, às vezes, verifica? Você é um senhor aqui que eu acho que está tentando subir aqui também? Para subir aqui deve ser difícil, né? Para subir aqui nessa rua aqui é complicado, amigo? Sim, é muito complicado, por causa de muito buraco, isso quando chove dificulta muito a subida de nós familiares, até porque tem muita gente nessa rua que tem carro, e fica difícil cada dia mais a gente subir, porque os carros descem e sobem e o buraco cada vez mais... A noite deve ser complicado? Muito complicado. Escuridão também? Sim, escuro, muito escuro. Você vai tentar subir aí? Vou tentar. Bora lá tentar? Vamos ver aí essa subida, sai daí da frente, gente. Olha só, ele tem que desviar também dos buracos de um lado do outro. A pista fica escorregadia. A família está indo levar a criança para a escola. Vamos ver se ali... A tentativa dele subir, Amaral e Márcia. Daqui a pouquinho eu retorno com vocês, Amaral, falando lá da parte de baixo. Eu não estou ouvindo vocês aí nos estúdios, mas a gente vai tentar falar da parte de baixo também, que é onde tem um bueiro, onde tem seis esgotos que escoam no local e está aberto aí ao mesmo tempo em que foi construído também. Eu retorno com vocês nos estúdios. Muito bem, é. Mas ao vivo do Sidomir Matos, são 11 horas e 21 minutos. A gente observa isso aqui, ainda está bom, ainda está bonito ainda. Esse aqui é o estágio intermediário da rua que está se acabando, de um projeto mal executado, de um serviço mal feito. Para a gente falar especificamente de um serviço mal feito. Não adianta, a gente fala sempre isso aqui, bate na mesma tecla. Não adianta colocar asfalto, não colocar meio fio e não dar um destino para a água da chuva. Tem que ter o serviço de drenagem da água da chuva. Se não fizer direitinho, vai ficar desse jeito. E a tendência aqui é avançar. Nós estamos em pleno inverno aqui na nossa região, meu amigo. Vai chover muito até junho, mas vai chover um bocado ainda. E aí, a tendência é só agravar o problema desses moradores, especificamente desta rua lá do Mundo Novo. Que não tem novidade, além, é claro, dos buracos, né? Esses aumentaram bastante. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto ao vivo com a Tatiana Sobreira. São 11h22, vem aí, Marcia Lasmar. Dica para você que nos assiste, Marcinha. Amara, olha só, quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipomax Plus comprimidos. E Lipomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele combatendo a facidez. Está esperando quem? Comece agora a tomar Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Amaral, volto contigo. Muito bem, obrigado, Marcelas. Mas são 11 horas e 23 minutos ainda nesta edição do programa da Comunidade. Você vai acompanhar informações da morte de uma jovem aqui na capital, segundo a polícia ordem, para matar esta jovem aqui. A Ellen, que há suspeita de que estivesse grávida, saiu de dentro de uma unidade prisional aqui do Amazonas. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes sobre este crime. E o programa agora ainda vai falar sobre esporte nacional. E Vilina de Rondônia se enfrentaram na Arena da Amazônia. O Nacional escondeu o jogo, fez treino fechado, não quis falar com a imprensa. Escondeu, escondeu, escondeu. E empatou em 1x1 em um jogo que deixou muito a desejar e que colocou os torcedores na chuva para acompanhar isso aqui, meu amigo. Foi isso aqui. 11h24, já já depois do intervalo a gente volta com esse e outros destaques no programa. Agora, até já!